Vim voando da academia pra casa, assim que eu soube. Deixei a aula na metade, eu preciso voltar. Eu também tô de saída, fica como está. Ei, 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 espera aí, pra que essa pressa toda vai tirar o pai da forca? Tá, com a Nelinha tudo é possível. Nelinha? Já estão íntimos assim, é? Ué, o nome dela, Nelinha? Ei, cara, Liseca, essa antes de ser um violado, você não devia mais cuidar dela, sabe? Depois do que o Leal te fez. É, o coitado anda nervoso. Ah, e ó, a filha dele precisa mesmo de certa proteção. Cuidado, meu filho, cuidado, cuidado. Mãe, pra mim agora é ponto de honra. Ah! Mãe, pra mim agora é ponto de honra. Tchau, tchau.